Voltamos com mais dicas de arquitetura, interiores e decor para você aqui no quadro Arquitetando. Os dois tipos de cobertura mais comuns para uma casa são os que normalmente chamamos de laje plana ou telhado inclinado, com aquelas telhas aparentes. Como é feita essa laje plana? Na verdade, a laje plana é a cobertura que fica embutida, escondida atrás do prolongamento das paredes da sua casa, conhecida como platibanda. Essa cobertura que fica escondida pode ser de telha de fibrocimento ou de placas de concreto. Se for usar a telha de fibrocimento ou similar, a inclinação é de aproximadamente 10% com calhas nas pontas. Já se são as placas de concreto, a inclinação é de apenas 2% e não é feito calha, e sim ralos nas pontas. Como é feito o telhado? O telhado inclinado é feito com telhas soltas sobre uma estrutura de madeira, composto por terças, caibros e ripas. Uma estrutura que pode ficar aparente ou não, sendo feito um forro por dentro de acabamento reto ou inclinado. Já se for feita sobre uma laje do telhado, é possível esconder a caixa d'água na parte mais alta. A inclinação e resistência do telhado depende do tipo de telha utilizado. Pode ser de barro, cerâmica, de concreto, de vidro, entre outras. Na ponta do telhado é preciso fazer uma calha, apenas quando a água não pode escoar livremente para baixo. No caso de encontrar um outro telhado ou uma parede, por exemplo. Efeitos estéticos A laje plana tem como visual considerado mais moderno, enquanto o telhado remete à forma mais tradicional e também mais acolhedora. Algumas pessoas associam o telhado inclinado com a insensação psicológica de estar em casa. Para deixar a laje plana um pouco mais intimista e visualmente agradável, é possível fazer um beiral mais largo que pareça mais acolhedor e melhor para casa. Outra solução também seria misturar a laje plana com o telhado inclinado, criando uma composição alternada. A inclinação e o tipo de telha usado também pode interferir bastante no seu visual. Com uma inclinação maior, remete a chalés. Diferença de custo A laje plana é muito utilizada também não só pelo visual moderno, mas também pela vantagem que se torna sobre o telhado inclinado. O telhado é mais demorado e mais caro para ser feito, mesmo com telhas avulsas mais baratas. Isso porque envolve muito trabalho de carpintaria e muita madeira, além de necessitar de telhas bem menores que sejam encaixadas uma por uma. Tanto a laje plana quanto o telhado inclinado podem ter variação de eficiência e resistência, dependendo das soluções ou dos materiais utilizados. Mas, de maneira geral, a laje plana é mais barata do que o telhado, desempenhando um conforto térmico e resistência bem similar. E quanto mais recortado o telhado e inclinado, mais caro ele se torna. Proteção térmica e resistência A qualidade de um telhado inclinado tem muito a ver com o tipo de telha utilizada. Telhas mais simples se quebram com mais facilidade, mas mesmo as telhas avulsas mais simples de um telhado inclinado já têm melhor desempenho térmico do que as telhas de fibrocimento. Em geral, a ideia da laje plana seja sempre ruim quanto à proteção do calor e frio, mas, na verdade, podem ser utilizadas pinturas que protegem a telha de fibrocimento do calor. E, então, acaba sendo mais eficiente do que o telhado. Existem também telhas ecológicas, telhas termoacústicas. Além disso, existem opções para usar placa de concreto, que são bem melhores do que a telha de fibrocimento. Gostou dessas dicas? Quer mais algumas? Então, fica ligado que toda segunda-feira tem um quadro Arquitetando Comigo no seu Jornal VIP. Até mais! Legenda Adriana Zanotto